Os pais são do interior, minha mãe é de Bambuí, resto de Minas, e meu pai é de Alois Mendes. Eles se conheceram lá no interior, vieram para cá, minha mãe tinha uma pensão de 80 hóspedes, na rua Rio de Janeiro com Tupis. Na verdade eu nasci numa outra pensão que ela teve atrás do Cine Brasil, e meu pai tinha um restaurante na Rua da Bahia, ali perto do Verdugo de Santa Tereza. Cada um tinha o seu negócio, e nessa pensão da minha mãe, depois quando ela se mudou para a rua Dupis, tinha um pianista que tocava à noite, tinha um piano no quarto, ficava estudando. Ela me falava que me pegava ouvindo, dormindo na porta do quarto dele, ficava ali ouvindo música, já interessava em ouvir música. Mas nessa fase, o que eu me lembro assim, mais de garotão, eu sempre comecei muito a ouvir rádio, logo que eu fiquei lá 10 anos, 8 para 10 anos, gostava muito de ouvir música no rádio. Ia muito ao campo de futebol, por causa do meu pai, né, e me levava, eu já devia sozinho, com amigos, mas sempre com o meu radinho ali ouvindo música, e até que eu, acho que ela viu o meu interesse pela música, e me deu um acordeon, foi o meu primeiro instrumento, cheguei a estudar em uma escolinha, assim, de Belo Horizonte. Mas no restaurante do meu pai, tinha piano, tinha som ao ouvido à noite. Às vezes eu ia para lá à tarde e ficava tocando, de ouvido mesmo, tocando um pouco de piano. Acho que ele percebeu também o meu interesse e acabou me dando esse piano. Aí eu fui estudar, estudei aula particular, depois fui para a Fundação de Educação Artística. Mas antes disso, aconteceram os Beatles lá, no começo de 60, né, 62, não sei, me lembro exatamente que ano, que eu ouvi pela primeira vez. E eu já gostava de música, eu tinha radiolão na minha casa, a gente ouvia aqueles discos pesadones, antigos. Eu gostava de música clássica, gostava de ouvir, tinha os discos de Chopin, discos de orquestras, eles usavam muito na época. Laurence Well, Ray Conniff, aquelas orquestras que tocavam música americana, eu adorava aquilo. Mas eu gostava do Tiranquitã, que tocava a bolera. Tinha um discos de Gonzaga, que especialmente me chamava a atenção. E é, mas quando chegaram os Beatles, aí aquela coisa realmente bateu naquela geração de uma forma muito forte. E aí continuei, queria ser jogador de futebol, jogava a bola o dia inteiro na Vasa de Belo Horizonte. Jogava muito bem, o cara começou até a me levar para o juvenil para ver se... Mas eu não tinha muito preparo físico, assim, para aguentar, né, mas eu adorava jogar a bola. Fui estudar à noite para poder jogar a bola o dia inteiro. Até que eu comecei a tocar numa bandinha de baile, lá do Caiçara. Eu tinha um amigo que é o Kimura, que é uma torre aqui de Belo Horizonte, que é muito meu amigo. Um dia ele me chamou, eu tocava uma gaitinha, me chamou para tocar numa bandinha de baile que ele tinha. Era bem ruizinha, assim, tudo. Mas, aquilo me despertou, né, mas aí eu entrei para o exército. E era também coroinha, quando eu era mais garoto, voltando um pouquinho ainda. E na igreja eu gostava muito de ajudar a minha rodazônia, porque tinha música. Então tinha órgão, coro de criança. Então, aos poucos a música foi entrando na minha vida, né. No exército eu conheci o Vermelho, que mais tarde fez o 14 bispo comigo. E, quando a gente saiu, a gente se, realmente, voltamos a nos encontrar com essa intenção. A gente gosta de música, vamos tentar fazer alguma coisa. Porque a gente já tinha essa relação com os Beatles, com as bandas de rock da época, rock estrangeiro, né. Mas ouvindo já a música brasileira, Mutantes, Propicália, Caetano, Gil, né. A Bossa Nova mais de longe, assim, mas, né. E aí acabou que o Vermelho foi morar na minha casa. Minha mãe tinha uma outra pensão ali, assim, um da cidade. E ele foi morar na minha casa. E era do lado da Secretaria de Saúde. Antigo, antiga Secretaria de Saúde, que hoje se chama Minacentro, né. Aí aconteceu um festival chamado FEC. Festival Estudantil da Canção. E a gente foi e levamos, assim, um tapa, uma porrada, assim, quando a gente viu. Encontramos toda a geração do Clube da Esquina ali. Então, ali eu conheci Toninho Horta, Beto Guedes, Lobó, Estavinho Moura, Túlio Mourão, Joyce. Todo mundo fazendo música bem já. A gente estava mais verde, né, começando. A gente tocava dois violõezinhos, assim, que o pessoal chamava a gente de Simon Gafonka. Eu realmente com o cabelo vermelho desse tamanho, assim, e a gente tocava dois violões com vocal. Mas quando a gente conhecia essa galera, a gente viu, poxa, está se fazendo música muito bem aqui. Ninguém era famoso, só o Milton que era famoso. O Milton já tinha conhecido, mas ele também fazia parte desse festival. E o Milton já conhecido com o Travessia, no Festival Internacional da Canção. Ali eu conheci o Murilo Antônio, que depois foi meu parceiro, Sirlan, vários músicos, né. Logo a gente conheceu o Beto, ficamos amigos do Beto. A gente se encantou com uma música que o Beto e o Lou cantavam, que se chamava Equatorial. Foi uma das classificadas do festival. E daí conheci o Toninho também. E acontecia uma pelada lá em frente à casa do Toninho. O Toninho morava naquela casa do outro, onde morava a mãe dele. E tinha um campinho de futebol. E o Murilo falava, está arrumando uma pelada lá na casa do Toninho, vamos para lá. Eu já ia pelo futebol, né. Mas ali eu encontrava todo mundo. E no final do futebol, tinha o famoso quartinho da música. Todo mundo ficava ali tocando, mostrava uma música nova. E me lembro do Beto tocando, I've Got A Feeling, de Lerner McCartney. E um dia chegou o Lou, o Lou não estava ali, o Lou estava no Rio com o Milton já. Acho que o Milton já tinha gravado um disco, um segundo disco, que é aquele disco que tem para Lerner McCartney. E um sonho imaginário e tal. O Rio estava afervescendo, né. E o Lou cantando aquelas histórias. Pô, o Rio está assim, assado. O Milton vai gravar um disco. Ele gravou uma música minha. E a gente ligado ao que estava acontecendo ali. E aí eu também comecei a compor melhor, de conhecer esse pessoal, de me informar mais. O Murilo se tornou meu parceiro. A gente começou a fazer as primeiras músicas com letra. Até que saiu o Clube da Esquina 1. E foi uma outra porrada. Quando saiu o Clube da Esquina 1, para mim foi como sair um disco dos Beatles maravilhoso. A gente ouvia aquilo o dia inteiro. A gente viu que tinha acontecido alguma coisa. E aí aconteceu. E aí aconteceu mesmo. Mas eu não conhecia o Milton. Eu conhecia todo mundo, eu não conhecia o Milton. E aconteceu um outro festival, chamado Festival Universitário da Canção. Que foi onde eu e o Vermelho classificamos uma música. E quem defendeu a música foi o Grupo Terço, indicado pela gravadora na época que patrocinava o festival, que era a Poligrama. Mas eles defenderam a música e a gente ficou em segundo lugar. Era para a gente ter ganho o festival, era a melhor música. Mas tinha o sambão lá, que tinha a torcida, a Festival Universitário, né? Aquelas torcidas com faixas e gritaria, não sei o que. Porque eles ganharam pela torcida, né? Aquilo foi um estímulo para a gente, né? O Beto Guedes participou desse festival também e tudo. Aí quando foi em 74, começo de 74, o Zé Rodrigues saiu do trio Sal Rodrigues e Guarabira. E eles eram amigos do Milton. A Guarabira perguntou para o Milton se ele conhecia algum teclatista aqui. Porque os mineiros já tinham fama de uma harmonia muito boa, de ter bons pianistas. Aí o Milton falou, ah, eu não conheço. Não, mas o Beto Guedes me fala muito do Flávio lá em Belo Horizonte. Aí eu fiz um telegrama do Sá, me convidando para gravar um disco com eles. E aí eu fui para São Paulo. Quando eu entrei no estúdio, quem estava acompanhando? Eles davam o Grupo Terço. Então foi uma coincidência de um reencontro. E eles trabalhavam no estúdio do Rogério Duprá gravando um jingle. E aí o Sá falou, ó, o que a gente pode te oferecer, além de trabalhar no show, gravar o disco, tem um emprego aqui gravando o jingle, se você quiser. Aí a gente entrou e eu fiquei ali com o Terço e entrei para a banda. Foi o reencontro. Só que eu estava, assim, no alto da criatividade. Então eu entrei para a banda compondo pra caramba, fazendo música. Comecei a compor com o Sá, com o Guarabira, com eles mesmo. E era um estúdio do Rogério Duprá, no centro de São Paulo. Então a gente trabalhava nesse estúdio do Rogério Duprá, que chamava-se Pauta. E eles resolveram, como eles tinham uma sociedade, o Sá, o Guarabira e o Rogério Duprá e mais um sócio, eles resolveram abrir um grande estúdio. Fizeram investimento, construíram um estúdio em Pinheiros, que se chamou Vice-Versa. E o Terço foi essa espécie de acobaia do estúdio. A gente passou a ensaiar lá, gravar lá. E lá nós gravamos o Diz Criaturas da Noite, que se transformou num clássico do rock progressivo brasileiro. O Terço começou a fazer bastante sucesso nessa época. Eu assisto muito. E aí ficamos fazendo muitos shows pelo Brasil. Na época havia pouca mídia, a gente não fazia muita televisão, tocava em rádio. Me lembro de ter feito na Globo dois programas, um Fantástico e um programa do Nelson Mota, chamado Sábado do Som. Enfim. Mas eu tinha uma ligação muito grande com o Clube da Esquina. Eu morava num sítio perto de São Paulo e nesse meio tempo eu conheci o Milton. Através do Ronaldo Bastos, aí eu já fiquei amigo do Ronaldo Bastos, Márcio Bosch, Fernando Branche. Fora toda a galera do Clube da Esquina. E aí eu acabei, assim, eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa com o pessoal de Minas. Tinha uma ligação forte com o Vermelho, que não tinha entrado comigo no Terço. Ele entrou em uma banda chamada Benegó, da Bahia, que tocava com o Caetano. E aí acabou que a gente, eu saí do Terço. Meio que no auge, assim, fiquei três anos e meio na banda. E vim pra Belo Horizonte e voltei a Belo Horizonte. E nisso o Beto também, que tinha um projeto da gente fazer, uma história juntos, né, que seria uma banda. O Beto se casou, teve o primeiro filho, a Aldeão chamou ele pra gravar um disco. Mas ele falou, não, vamos gravar, no meu primeiro disco, vamos gravar essa banda aqui. Que foi o disco A Página do Relâmpago Elétrico. Um disco maravilhoso, é outro clássico da música brasileira, eu considero. Que é um disco bem de banda, tem as músicas do Beto, fazemos arranjos coletivos. E chegamos a fazer shows de lançamento desse disco. Nesse meio tempo, o Milton, ele trazava muito amigo do Milton. Eu ia pro Rio, ficava na casa dele, na Barra. E ele resolveu gravar o Clube da Esquena 2. E nesse disco, ele falou pra mim, vou gravar a Nascente. O Beto Guedes já havia gravado no disco, né, a página. E até me perguntou, quem você quer que faça o arranjo? Eu havia visto um filme, uma trilha do Francis Reim, chamado Lição de Amor. Que era linda a trilha. Eu falei, Francis Reim? Ele falou, tá feito. Vai ser o Francis. Então, Francis Reim fez o arranjo. E foi um momento muito bom pra mim. Muito feliz, assim. A música que lançou o Clube da Esquena 2 foi Nascente. A música que foi pras rádios. Não é apenas existia essa coisa de música de trabalho, né. O disco saiu, o gravador escolheu uma música e punha pra tocar mesmo, né. Mas a participação especial do disco, a doutora da turnê do Clube da Esquena 2, era o Beto e o Loh. Tinha ligados ao Milton desde o primeiro disco, desde os primórdios, né. E achei natural aquilo. Mas aí aconteceu que o Loh, não sei, estava num momento que eu não sei se não quis mais se discursionar. Ele tinha gravado o disco do Tênis, o disco dele. Ou ia gravar, né. Ele ia gravar o disco logo depois do Clube da Esquena. Não, o disco do Tênis foi no Clube da Esquena. Não, enfim, ele já tinha gravado o disco solo. E aí o Milton me chamou pra nós discursionar com ele. Nós ficamos, eu e o Beto, de participação especial na turnê do Clube da Esquena 2. Esse tempo foi no Palácio das Artes aqui, foi lindo demais. E depois foi 25 mil pessoas no Rio Centro. Um show maravilhoso, sim. E que seguimos em turnê pelo Brasil. Nesse meio tempo, os olheiros da Odeon me viram cantando com o Milton. Falaram ao Odeon que ia gravar um disco com você. E eu já estava muito ligado novamente ao Vermelho. Meu irmão Claudio começando a tocar. E aí eu falei, olha, eu queria gravar, na verdade, uma banda que eu estou criando. Que foi o 14 Bis. E a Odeon fez um compromisso verbal comigo de que gravaria um disco solo na primeira oportunidade. Mas que ia investir na banda. E que havia pouquíssimas bandas no Brasil. A reticência maior da gravadora, nem nos contratar, foi essa. Mas na época existia, sim. Contra o Som, Roupa Nova e Boca Livre. As três bandas que estavam ativas no Brasil. Começando também. E o 14 Bis foi muito bem. Entrou muito bem na gravadora. Começou a fazer sucesso. Ali fiquei oito anos, mas já em 82 gravei o meu primeiro disco solo. Que foi o Nascente. Onde finalmente eu gravei o Nascente. E várias músicas se destacaram, como o Espanhol, a Música do Guarabira, a Princesa, que foi no Festival da Globo. O MPB 80. Foi uma época de grande sucesso. Muita coisa ainda acontecendo. O Brasil vindo da anistia, da ditadura. Os anos 70 foram muito duros nesse sentido. Aí em 85 eu gravei o meu segundo disco solo, que foi o Andarilha. E comecei a fazer show solo também. Isso começou a criar um certo conflito com a banda. A gente não brigou assim. Mas havia, claro, um ciuminho. Deu totalmente partindo para uma carreira solo. E o 14 Bis viajava demais. E eu comecei a não querer viver aquela vida na estrada. Nisso aconteceu. Rock brasileiro nas gravadoras. Da Odeon, inclusive. O Ando Estourou a Blitz. E logo em seguida o Renato Russo com... Com a legião humana, né? Tudo isso contribuiu para que eu acabasse saindo. Em 88. Na minha saída eu fiz alguns shows com alguns amigos. Com o José Renato. Fiz um show com o Toninho, que escreveram um disco. Flávio Venturinho e o Toninho Mato ao vivo no Círculo Voador. Em 89. Em 90 eu gravei o primeiro disco solo ao sair do 14 Bis. Foi Cidade Veloz. Mas foi praticamente um recomeço para a minha carreira. Meu nome estava muito ligado ainda ao 14 Bis. Eu precisava... Que as pessoas entendessem que agora eu tinha uma carreira só. Então em 92 eu fiz um show. Fiz um turnê para os Estados Unidos. E aí quando eu voltei eu fiz um show no Rio Show Festival. Que foram 10 dias de show com o melhor da música popular brasileira. E na minha noite era um show que tocavamos eu, Beto Guedes e Guilherme Arantes. E tínhamos carreiras paralelas e tudo. E nesse show foi tão boa a gravação que a Globo me pediu para que transformasse em um disco. Eu não estava sabendo que eu estava gravando um disco ali. Eu estava ali tocando. Eram 12 mil pessoas. Foi uma das noites mais de sucesso. E aí virou o meu primeiro disco solo. Eu estou aventurando ao vivo no Rio Centro. Aí ficou aquele período meio incerto. Eu comecei a me ligar a alguns empresários do Rio. E quando foi em 94 eu conheci o Torquato Mariano. Eu havia visto o Torquato tocar no show do Rich. Tinha ficado impressionado com ele como guitarrista. Nem sabia que ele era tão bom produtor. Quando eu conheci que eu constatei isso. Eu chamei ele para participar de uma faixa. Aliás, essa faixa já foi no disco... Já tinha um tempinho que eu tinha conhecido ele. Mas eu fiquei com essa impressão dele de bom músico. Como ele é realmente. É um super talento. Quando eu quis fazer um disco novo. Eu o convidei para produzir. Eu saquei que ele era um produtor talentoso. E ele me surpreendeu. A primeira música que a gente fez. A gente estava sem dinheiro completamente. E não tinha como ir para um estúdio profissional gravar. Não havia uma gravadora interessada no meu trabalho naquele momento. E a mãe dele tinha um estúdio de pintura. Eles são argentinos. E a mãe dele é uma grande pintora. Aí ele falou. Vamos começar a gravar. Se eu tenho uma date. Vamos fazer um demo. E a primeira música que a gente fez foi Noites com o Sol. E foi um demo maravilhoso. Ele mandou para o Marizinho Rocha. Que já era meu amigo. Havia produzido 14 bis. E eu tinha uma parceria de música com o Marizinho Rocha. E o Marizinho ligou imediatamente. Uma música entrou na hora das oito. Então o tocado falou. Tá bom. Tá ok. Então vamos gravar agora. Para valer. Ele falou. Não. Eu quero esse demo. Mas vai entrar no ar do jeito que está. Ficou tão bom. E assim foi. E a música foi para o primeiro lugar. Estourou. Aí facilitou bastante. Ele falou. Nisso. Aí o Ivo Lindo já havia feito uma gravadora. A gravadora Velas. E nos contratou. E o disco foi o disco de ouro. Foi o meu primeiro disco de ouro. Em seguida eu gravei ainda um segundo disco. Que foi o Veja Flor. Ainda gravei no selo dele. E mais tarde aí eu. Aí veio a crise do disco. O MP3 não tão forte. As pessoas baixando música de graça na internet. A crise do disco entrando no Brasil. E eu resolvi fazer um selo. Às vezes o meu selo que chama-se Trilhos Arte. E o disco seguinte eu já fiz no meu selo. Ainda antes de eu fazer totalmente no meu selo. Ainda rolou uma recontratação da Odeon. O Torquato foi para a direção artística da Odeon. E me contratou para fazer um projeto de dois discos. E o primeiro foi um disco de homenagem ao Clube da Esquina. Que foi o Trem Azul. O disco que eu gravei música de vários compositores. Beto, Loto, Aninho, Milton. Um disco muito bem produzido e tudo. Mas quando a gente fez a primeira reunião. Para dizer como vai ser a divulgação do disco. A crise tinha entrado forte. E a gravadora praticamente me disse assim. Não vamos fazer nada. Eu me lembro de ter saído arrasado na reunião com a gravadora. E é um disco que eu gosto muito. Acho que um disco que foi mal aproveitado. Mas está ali o registro para sempre. O disco tem uma história. E aí eu recebi o contrato com a gravadora. Falei, então. Se não vou fazer nada por isso. Imagina pelo outro. Vou fazer a minha então. Mas disso eu ouvi um convite da São Livre. Porque foi quando eu fiz 50 anos. E a São Livre resolveu fazer um DVD com a memória antiga. Aí fizemos no Metropólica. Com oito convidados. Vários artistas importantes. São música brasileira. E após esse disco sim. Aqui a gente. Que eu resolvi fazer mais. Meu selo. Divulgaram o meu selo. E lancei o primeiro disco. Na gravadora Trama. Que era uma gravadora do filho dele, do Regino. O meu Marcel. Ele estava investindo. No momento ele estava investindo em música brasileira. Em São Paulo. E aí eu gravei o disco. Porque não tínhamos bicicleta em 2003. Que foi um período em que eu acabei ficando doente. Eu tive uma infecção hospitalar. Uma operação simples. Mas isso me deu um problema. Saúde. Que eu devia mais de um ano para curar. E o disco fez um acesso apesar disso. Fiquei um tempo parado. E o disco, as músicas, as novelas. Coisa de Deus mesmo eu falo. Porque foi incrível. Quando eu finalmente me reestabeleci. Eu resolvi mudar para Belo Horizonte de volta. Tinha me aproximado novamente da família. E tinha essa paixão por esse lugar aqui que eu moro. Perto de Belo Horizonte. E aí na chegada gravei o disco Canção Sem Fim. Lancei uma coletânea no meu selo. Depois fiz um DVD chamado Não Se Apaga Essa Noite. Foi gravado aqui nessa sala. E uma parte do Museu de Arte da Pampulha. Com vários convidados também. E por último gravei um disco chamado Venturinho. O primeiro disco que eu fiz com o meu nome. Também já no meu estúdio aqui. Mas com gravações pelo Brasil. Rio, São Paulo e tudo. Até que aconteceu. Nesse meio tempo a gente já havia feito um encontro. Eu, Saguaramilha e 14 bichos. Já havia feito um Chevrolet Hall com um monte de sucesso. Nessa época inclusive o José Rodrigues havia retornado à banda. O primeiro show do Encontro Marcado. Era o Sábado, Dix e Guarabira. Fulado, Venturinho e 14 bichos. Fizemos duas vezes. O segundo José Rodrigues infelizmente já havia falecido. E há pouco tempo nós levamos um convite. Para reeditar. Aí sim numa turnê nacional. Esse show. A gente sacou que era uma coisa. Tinha um apelo popular. Muito grande. Um show onde cantava todos os sucessos dos artistas. Com todos no palco. E aí foi realmente um sucesso. Mas a gente gravou. Um DVD no César de Minas. Depois de fazer o Palácio das Artes duas vezes. E daí novos projetos. A gente sempre tem na vida. Tenho projetos de gravar um disco instrumental. Trabalhava muito com orquestras. Mas o meu barato é sempre gravar um disco ginéstico. Eu adoro compor. Tem muita coisa inédita. Quero estar sempre fazendo. Tenho os meus parceiros. Quero abrir para novos parceiros. Inclusive poetas, letrizes. E vamos seguindo a vida até onde der. Até onde... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.